essa aqui pessoal é uma palmeira é a semente de uma palmeira chamada cariotas também é conhecida como rabo de peixe tem a cariota que é a cariota solitária que é rabo de peixe né e tem essa aqui que é a cariota de torceira é também um rabo de peixe essa aqui é uma palmeira que ela nasce diversas muda em volta tem uma palmeira muito bonita principalmente para vasos tá a decoração de vasos é muito muitíssimo bonita tá só que eu conselho a você quando você for colher ela trabalhe com luvas porque é a semente dela a semente ela tem um ácido inclusive é uma planta inseticida até a polpa dela você mata qualquer tipo de inseto que tiver na sua laranjeira na sua planta você pode usar é a polpa a polpa dela para poder você utilizar sua planta é um inseticida natural entendeu só que eu costumo trabalhar com essa com essa planta com a luva e ela tem a sua beleza tem o seu charme não é muito bonito ela tá bom então aqui é a cariota ou rabo de peixe de torceira tá bom um forte abraço que Deus abençoe